Dizem que a vida é curta e dizem que vivê-la em pleno é uma arte daquelas. Todos achamos que seremos eternos e vivemos numa procura incessante pela perfeição perante 7 bilhões de outros nós. Mas a verdadeira perfeição é um dia sermos recordados pelo melhor que deixamos no mundo. E essa perfeição chama-se sorriso. Maloclinic. A arte de criar sorrisos. Maloclinic.